A noiva, não? A noiva de Soares. Aqui temos a noiva, uma bonita noiva, aliás. Com trajos de 100 italianos e com muito ouro, como vê, e todo ouro antigo. Algumas peças mesmo são quase peças de museu, com 100 italianos, como é o caso deste medalhão. Muito bem. A roupa é de blusos, pedrilhos e o véu de renda. As meias de renda também, a chinella preta, a sombrinha e o... Se lembramos-lhe o... Oi, só uma coisa. E ela, na realidade, está noiva? Ela não está noiva, mas merecia. Tão bonita, não é? Com um trajo tão bonito. Bem, e agora, ao lado da noiva... E agora temos o trajo de cabana maior. Um trajo de serguilha, a ceia, o tecido da ceia é fabricado nas freguesias, nas próprias freguesias. Vamos ver já a ceia. Um momento. Olha. É esta a ceia, não é verdade? Exatamente. A ceia de serguilha, meia de perna, meia de perna ou piúgas. Ela não tem as piúgas rosas, não. Não, não. É mesmo assim. Claro, evidentemente. Geralmente usadas no inverno, não é assim? O colete de labradeira, camisa de linho, de linho, também fabricado nas freguesias, e o lenço castenés, que ainda hoje se usa. Este trajo, aliás, ainda hoje subsiste. Pois, muito bem. Então, Mário Gaspar, nós gostávamos agora de ver outra dança. Pois sim. E vai ser a Caninha Verde do Val, não é verdade? Até já, e senhores espectadores, aqui têm o rancho folclórico de São Paio, de Arcos de Valdevez, em Caninha Verde do Val. E vai ser a 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 Caninha Verde do Val. A TV está a apresentar-vos, um programa pelo rancho folclórico de São Paio de Arcos de Valdevez. Depois de Caninha Verde do Val, o rancho vai apresentar Chula Velha. e vai ser a Caninha Verde do Valdevez. 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 Esta dança saltitante alegre chama-se Chula Velha. E agora vamos mostrar mais dois trajos típicos minhotos. Mário Gaspar vai-me ajudar mais uma vez. se distingue do Nobel, que não traz, evidentemente. É substituído pelo Menso. Mas os cordecedores continuam, não é? Os cordecedores continuam, os brincos... E um sorriso feliz como se fosse uma noiva. Vai para a Romaria, não é verdade? Aliás, nos arcos, há referigas bonitas. Gostou a ver que sim? Todas as alas são bonitas, aliás. Temos imensa pena não poder mostrar todas aos nossos espectadores. E agora temos agora... E temos então agora o trajo de trabalho soajo. Que é também de Serguilha. Também referia-me há pouco a um que já apresentámos. O de Cavalo Maior. Só é escuro, porque geralmente nestas... Paragens serranas. As mulheres vestem de escuro. Logo que alguma pessoa de família vai para o estrangeiro. De maneira que o... Este manto que traz à cabeça é mais de inverno, assim. E a roca. O fuso. Ela trabalha enquanto anda. As meias de perna, novamente. O piúgas. E as tamancas. Pois muito bem. Você continua cansado. É natural. Ou se estivesse a dançar também. Também estávamos mais cansados que você. Pois bem. Nós vamos então continuar com o programa musical. E agora apresentar aos nossos telespectadores. Uma dança que, salvo erro, é apresentada pela primeira vez. Bem, apresentá-me-la pela primeira vez em Lisboa. Sim, mas quer dizer, salvo erro é o primeiro rancho que apresenta esta dança. Salto do Soares. Salto do Soares. Muito bem. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí O rancho folclórico Sampaio apresentou Salto do Soares. E vamos terminar com uma dança que tem uma história curiosa. Entre Arcos e Monção ficava a freguesia do Extremo, dividida em dois concelhos. Hoje, Extremo pertence à freguesia dos Arcos. Pois bem, aos domingos, os habitantes das duas freguesias reuniam-se para a Luta dos Galos. Mas, quando acabava a Luta dos Galos, eles esqueciam as rivalidades e todos iam dançar. Talvez, por brincadeira, alguém começou a imitar a Luta dos Galos. E foi assim, senhoras e senhores, que nasceu Caninha Verde dos Galos. Querem ver. E aí E aí LEMANEM O homem não pode saber e ajuda-me de uma banda. O homem não pode saber e amar a roda farão nada. Ele é meu! O homem não pode saber e vermelho. O homem não pode saber e vermelho. O homem não pode saber e vermelho também. É um jeito melhor mas! O homem não pode saber e vermelho. Com o Caninha Verde dos Galos, termina a atuação do rancho folclórico Sampaio de Arcos de Valdevez. Esperamos que o programa vos tenha agradado inteiramente. Senhoras e senhores, uma boa noite para todos.